Olá meus amigos, estamos de volta. Temos aqui uma clarificação sobre algumas informações da próxima liga ICE. Lembrando que eu lancei um vídeo no youtube mostrando resumidamente o que é a próxima liga ICE. Eu recomendo todos ver. Fica aqui na descrição. Podem clicar e ver. Então, temos aqui bastante coisas explicadas. Algumas delas já mostrei no vídeo. Então vamos aqui rapidinho falar sobre as mais importantes. Então, vamos ter marcadores, contratos, blueprints. Elas vão dropar em todo o lado basicamente. Já vamos falar um bocadinho mais sobre isso mais a frente. Os artefatos são o objetivo dos contratos. Para pegar, vender, vender por marcadores. Qual é a diferença entre contratos e blueprints? Os contratos é mais ou menos como na encouraging. A ideia de vocês fazerem incursões para depois poderem fazer o templo. Aqui vocês fazem os contratos para depois fazer os grandes assaltos. Os grandes ICE. Os contratos são basicamente servem para vocês farmarem os artefatos. Os artefatos vocês trocam para ganhar marcadores de inteligência. que depois podem ser usadas para fazer upgrade aos bosses rogues. Podem ser utilizadas para... A inteligência vai ser usada para desvendar mais coisas na bossa blueprints. Na bossa o mapa do grande assalto. E é isso basicamente que nós vamos repetir ao longo da liga. Depois, como é que funciona o nível de alerta? Eu falei isso um bocadinho no vídeo. Vocês podem ver. Portanto é um sistema bastante simples. Tudo o que vocês fazem dentro do ICE vai aumentar o contador. Matar os monstros é o que conta menos. E faz sentido. Uma questão de balanceamento. Depois tudo. Abrir portas. Os bossos NPCs que vocês levam para ajudar. Tudo o que eles fazem também vai aumentar o nível. Apanhar as recompensas finais aumenta o nível. É muito importante. Mas está feito para vocês conseguirem evitar alguns monstros. Algumas patrulhas. Builds como falam aqui. Builds como os minions. Se serão mais difíceis para jogar. Se serão mais difíceis para jogar. Porque hagam os monstros os inimigos mais facilmente. E portanto mais facilmente sobem o nível de alerta. Mas também é o que eles dizem aqui. Matar os inimigos é o que sobe menos. Portanto não é assim tão grave. Eles desenharam os contratos os mapas. De uma forma que seja mais fácil de evitar os inimigos. Se vocês quiserem. Portanto não será assim um problema tão grande. Para builds de minions. Depois esta parte aqui é muito importante. Como é que funciona o tempo de escape. Se existe um tempo dentro dos... Isto é muito importante principalmente se vocês estiverem com builds mais lentas. Existe um tempo dentro dos contratos? Não. Não existe um tempo. Nós temos um tempo. Mas o tempo é o tempo que vocês têm. Depois de vocês chegarem ao nível de alerta. É o tempo que vocês têm para pegar as recompensas. Ok. Não é o tempo para vocês saírem. Isto é muito importante. E tinha ficado assim com uma ideia meio que errada. Então vocês têm o tempo todo para fazer o contrato. Até bater o nível de alerta. Quando bate o nível de alerta aparece um tempo. Que é o tempo que vocês têm para pegar as recompensas. A partir do momento que termina o tempo. O vosso assalto basicamente dispara o alerta. E o edifício é como se estivesse fechado. Todos os inimigos vão em direção a vocês para vos atacar. E vocês não conseguem pegar mais recompensas. Ok. Portanto entram em lockout. E não conseguem fazer mais nada. Basicamente o que acontece é que. Vocês têm que sair para. Ir na direção da saída. E os monstros vão entrar em modo agressivo. Vamos atacar e vocês têm que matar os monstros. Se vocês morrerem dropam as recompensas. O que quer dizer que. Se estiverem sozinhos basicamente perdem as recompensas. Se estiverem a jogar em grupo. Os outros. Os outros que mantêm-se vivas. Podem pegar o boss. O boss. Os artefatos por exemplo. E levar para a saída. Ok. O que é uma mecânica. Do pato afegsar. Que realmente. Está 100% desenhada. Para ter vantagem em jogar em grupo. Ok. Vocês jogando em grupo. Vocês vão ganhar mais recompensas. Vão. Garantem que conseguem extrair. Porque se alguém morrer. Os outros podem pegar as recompensas. E conseguem desbloquear as blueprints mais rápido. Já vamos falar sobre isso. Então. Depois. Os guardas podem ser capturados. Portanto. Vocês podem ser capturados. Não. Não existe essa mecânica. Portanto. Basicamente. Nós só podemos morrer. Dentro do ice. Portanto. Os inimigos. Enquanto houver inimigos. Eles vão estar sempre a tentar atacar. E se morrermos. Então. Acontece o que eu falei. O que é que é a intel. Portanto. Sempre que vocês entregarem um artefacto. Vocês vão ganhar marcadores. Mas também vão ganhar inteligência. Essa inteligência vai ser usada. Para desbloquear. Para gastar nas blueprints. Para gastar nos planos. Do grande assalto. E. Essa inteligência. Pode ser usada em grupo. Isto é. Vocês têm uma blueprint. Vocês podem passar a blueprint. Para outros jogadores. E eles podem usar a sua inteligência. Para desbloquear mais informação da blueprint. Isto é algo muito interessante. Porque vocês fazem um conteúdo em grupo. Todos recebem recompensas. E depois podem usar as recompensas de todo mundo. Para acelerar o desbloqueamento da blueprint. A 100%. O que é muito muito interessante. Uma mecânica interessante. Depois. Quanto é que. Quanto é que. Quanto é que. Vocês precisam desbloquear a informação da blueprint. Para poderem fazer um grande assalto. Não precisa desbloquear nada. Portanto. Vocês podem fazer. As blueprint sem desbloquear nada. Só que claro. Que vão ter muito menos coisas disponíveis. Não vão ter informação. Não vão ter desbloqueado tantas. Salas de fuga. Portanto. Basicamente. Vocês vão ter. É como se vocês tivessem o boss templo. De encargem. Mais fechado. Com menos upgrades. Portanto. Não é esse o objetivo. O objetivo. Na realidade. É vocês desbloquearem a blueprint. O máximo que conseguirem. E depois. Fazer o conteúdo. Outra vantagem. É que. Certas salas. Vão precisar de um determinado nível. Dos bossos rogues. Para conseguir. Entrar nelas. Por exemplo. Então. No início. Enquanto vocês. Não tiverem os bossos NPCs upados. Não vale a pena. Tanto. Fazer grandes assaltos. Porque vocês. Não vão tirar o máximo partido. Então. Puro e simplesmente. Podem fazer contratos. E ir ganhando XP. Para os bossos. Upando os bossos rogues. Os bossos mercenários. Os bossos criminosos. Que vão ajudar. E depois. Quando eles tiverem nível suficiente. Para fazer aquela blueprint. Que tem um determinado requisito. Vocês fazem. Mais tarde. Então. Esta liga. Está desenhada. De uma forma. Que vocês. Não são obrigados. A fazer o conteúdo. Nunca. Vocês podem estar. A fazer mapas. E os contratos. Eles falam aqui. Mais a frente. Que os contratos. Vão dropar. Em média. Um por cada mapa. Até podendo dropar mais. Se o mapa. Tiver mais bufado. E as bull prints. Vão dropar. Um em cada 12 mapas. Em média. O que quer dizer. Que é mais ou menos. A ideia. É mais ou menos. Ainda encarger. E vocês. Puro e simplesmente. Podem ficar. Acumulando isso. Agora. Os contratos. Vale a pena. Vocês irem fazendo. Que é para ganhar. Ir acumulando marcadores. E irem fazendo. Upando. Os bossos mercenários. Os bossos. Os bossos rogos. Porque senão. Eles não. Não ficam. Não vão upando. E vocês depois. Não conseguem. Fazer os bull prints. No seu potencial máximo. Então. É uma liga. Super interessante. Que vocês vão fazendo. Do jeito que querem. Jogam. Do jeito que querem. Se quiserem jogar. Jogam. Se não quiserem. Não jogam. Dá para fazer trade. Quer dizer. Que se vocês quiserem. Jogar só o conteúdo da liga. E não fazerem mapas. Também podem. Basicamente. Vocês podem ter. Alguém. Um amigo. Que só quer fazer mapas. Está a formar. Mapas bufados. Está a formar. Doctas. Coisas assim. E passa-nos. Os contratos. Não quer saber. Minimamente da liga. E vocês acumulam. Estão sempre a fazer. Os contratos. Um atrás do outro. Acumulando. Acumulando. A inteligência. Acumulando. Os marcadores. Depois. Fazem os blueprints. Então. Dá para fazer isso. E isso é bom. Porque há possibilidades. Se vocês gostarem da liga. Skip. Fazem só. O conteúdo da liga. Se não gostarem da liga. Skipam. E vendem. E vendem. E vendem. Os contratos. E vendem os blueprints. O que é super super interessante. Continuando. Vamos ter então. Um novo slot. Que é o trinket. O trinket. É um item. Que só vai beneficiar. A liga. Muito como funcionaria. Por exemplo. Os anéis da brits. Ok. Que só para aquele conteúdo. É que tem. Tem bónus. E neste caso. Os trinkets. Vai ser muito importante. Vocês escolherem um trinket bom. Porque ele vai influenciar. As recompensas. Ok. Então. É um item. Que vocês vão querer farmar. Durante a liga. E tentar obter. Os melhores possíveis. Que eles dropam. Com recompensas. Não tem forma de alterar. Portanto. Vocês vão. Vamos procurar. Aqueles. Que nos dão. Recompensas. Melhores. Depois. Também. Vai haver. Items. Para os nossos. Rogues. Que nós também. Vamos querer. Os melhores possíveis. Para melhorar. A sua. Atividade. Os nossos. Rogues. Aparecendo. Depois. Vocês vão. O pando. Podemos ter. No máximo. Até nove. São treze. NPCs. Dentro do árvore. Só nove. É que. Tipo. Marcenários. Podemos. Contratá-los. Os outros. São. Os NPCs. Que vendem. Que fazem as trocas. Aqui. Muito importante. Eles. Temos que. Os proteger. Eles morrem. Nós. Não temos. Pensar. Rougues. Basicamente. As pessoas. Que vão. Andando. Connosco. Como. Por exemplo. O da Bistieri. Que nos acompanha. E vai. Lutando. Mas. Nós. Não temos. Preocupar. Com. Eles. Eles. Vão. Fazendo. As coisas. Vão. Ativando. Abriendo. As portas. Essas coisas. Nós. Não temos. Preocupar. Com eles. Depois. Aqui. Coisas. Importantes. Eles. Funcionam. Para todos. Os personagens. Da conta. Portanto. Só. Temos. Por. Aumentar. Uma vez. Isto. Isto. Tem sido. Comum. E. Importante. Depois. Eles. Têm. Principal. E. Alguns. Algum. 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 Sublitar. Tipo. Por exemplo. No início. Vocês. Pegam. Se temos. Poucos. Rogos. E. Eles. Basicamente. Fazem. Um pouco. De tudo. Mas. Vai ser. Um. Que vai ser. Mais. 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 Usar. Nos. Grandes. Assaltos. Porque. Vocês. Precisam. Daquele. Requirement. Para. Fazer. Depois. Como. Contratos. Mais. Altos. Também. Vão. Requisitos. De. Rougos. Altos. Ok. E. Vocês. Quiserem. Fazer. A Liga. Vocês. Têm que. Realmente. Fazer. Contratos. Contratos. Que. Para. Irope. Os. Bossos. Rogues. Para. Depois. Quando. Lembrarem-se. Que. Vou pegar. Uma. Uma. Mecânica. Até. Agora. Os. Bossos. Rogues. Não. Vão. Estar. Desbloqueados. Ou. Estar. Com. Um. Portanto. Muito. Importante. A história. Da parte. Que. Eu já falei. Vai ser. Muito. Importante. A história. Da parte. Que. Eu já falei. Vai ser. A história. De. Um. Em cada. Mapa. Uma. Blueprint. A cada. Doze. Depois. Vai haver. Um. Bossos. Liga. Eles. Acredito. Será. Qualquer coisa. Como. A Catarina. Um. Bossos. Super. Interessante. Que. Que. Deixem. Que. Qual é. A dificuldade. Do boss. Quais. Recompensas. Mas. É bom. Que. Tenham. Feito. Depois. Tem. Aqui. Uma. Coisa. Que. Tem. A. A. Uma. 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 jogar a liga, acho que a liga tem potencial para estar com muita qualidade e ser uma adição ao core do jogo muito interessante mesmo podendo ser a liga mais fantástica de sempre está super interessante, parece que está super bem desenhada, agora só esperamos que esteja com poucos bugs, para nos primeiros semanas a gente ter realmente prazer em jogar a liga e não estar a sofrer com alguns bugs de game break ok, pessoal, um grande abraço happy purity e até a próxima, fui